Olá pessoal, para quem está chegando no canal, eu sou a Lisa Mori e o vídeo de hoje é da sessão culinária típica da Suíça e hoje é uma receita deliciosa de uma batata rosti, que é uma comida típica aqui da Suíça. E quem preparou esse prato foi o meu marido, porque quando tem culinária típica geralmente é ele que faz os pratos aqui no canal. Fique aí ligadinho nessa receita que é super fácil, você utiliza apenas dois ingredientes e o sal. Mais uma receita da culinária típica da Suíça. E aí 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 Música 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 Eu não falei que era fácil, pessoal, esse prato? Então, super fácil de fazer essa batata rosti Espero que vocês tenham gostado Super fácil, eu não disse? Com apenas dois ingredientes e o sal, você prepara um delicioso almoço, um jantar pra poder receber algumas pessoas na sua casa ou pra família aí mesmo. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir esse vídeo compartilhar com seus amigos e estamos no Instagram não esqueça arroba lisa.moreblog Então, beijo pessoal, fique com Deus tchau, tchau e até o próximo vídeo